Oi meus amores, boa tarde. Eu acho que é terça-feira hoje, né? Tô até meio perdida. Gente, primeiro não repare esse cabelo, porque já ficou branco, tá? Eu preciso retocar e eu estou sem coragem. E hoje tô pior ainda, porque a minha bebelinha, a Bela tá doentinha, né? Daí eu ficou assim, caída. Mas se Deus quiser, já que ela tá em casa e tá tudo bem. Bom, gente, a Bela tem bronquite asmático. E aí, quando ela fica ronzinha, ela tem que ir pro hospital pra fazer os procedimentos lá, né? Soro, oxigênio. Não é fácil, mas em nome de Jesus, hoje mesmo, eu peço a Deus que ela não fique internada, né? Que ela já tá desde a manhã cedo lá, né? Mas tá bom, gente. Então, pra compensar essa minha cara de chateada, né? A gente fica chateada, lógico. Já conversei com ela hoje, viu, gente? Pelo telefone mesmo, né? Chamada de vídeo. Daí ela, vovó, vovó. Daí eu já falei que vou dar um presente pra ela, pra ela estar lá logo, né? E se Deus fizer, né? Ela vai sair de lá. Se Deus não for hoje, amanhã cedo. Mas, gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre o Everton Hurac, tá? Que é um exemplo de pessoa. Um exemplo de... de guerra, né? De força de vontade. Um exemplo de... de tanta coisa que eu não sei nem explicar o quê. O Everton, gente, vocês sabem, né? Quando ele chegou lá na casa da Andressa, né? Que é irmã dele. Chegou pra trabalhar no salão, né? E... daquele dia eu já notei o Everton, já gostei da pessoa dele. É uma coisa, assim, de alma, né? Falei e falei, nossa, que rapaz simpático. Daí foi, né? Eu comecei a ver ele, né? Lá no salão e conversar e notar, né? A alegria que ele tem dentro dele, né? Que isso não tem preço que pague, né, gente? Já nasce assim, né? E o ser humano que ele é, né? O ser humano. Ele é uma pessoa boa. Não tem como dizer que não, gente. Ele é muito humilde. Ele falou, olha, gente, eu vou ficar falando do Everton aqui e vocês vão ficar bravas comigo. Pra achar que eu sou puxa-saca. Não, é que eu realmente... eu gosto do Everton lá, que não ficou. Então, gente, olha só pra vocês verem. Desde quando ele chegou lá, né, gente? Eu achei, sim, nele um olhar triste, tá? Não sei o que acontecia lá na... estava acontecendo com ele naquela época, né? Uma coisa era, lógico. Mas ele ficou lá por um tempo no salão, né? Pouco tempo, mas ficou. Aí ele foi embora. Eu sempre acompanho o Everton pelo canal dele. Ele foi embora. Depois ele arrumou um trabalho, né, de cozinha lá, ajudante de cozinha. Depois ele arrumou um outro trabalho pra ajudar, né, pra aumentar o... O dinheiro dele, né? Mas aí era um trabalho muito pesado, que eu já falei pra vocês, era de colocar ar-condicionado, né? E muito arriscado, tanto que ele acabou se machucando mesmo, né? Mas, graças a Deus, não foi nada, assim, grave, né? Na época, até o médico achou que era bem grave, mas, graças a Deus, não foi. E ele tá bem. Mas continuou lá mesmo, né, onde ele morava. E a Maria, ele conheceu a Maria, essa foi uma benção muito grande na vida dele, porque ele tava muito só. A gente via que ele tava solitário demais, gente. E depois que a Maria entrou na vida do Everton, a vida dele parece que isso deu uma abertura imensa, sabe? Parece que tudo transformou ali. Não vou dizer que isso aqui é o casal perfeito, porque não existe, gente. Todo casal briga. E também não tô falando que eles brigam, porque, lógico, eles não vão brigar, é na frente das câmeras. Mas tô falando que o que eu vejo, né, que depois que a Maria entrou na vida do Everton Rack, a vida dele deu uma boa, de uma melhorada, muito, muito. Gente, da água pro vinho, assim, o Everton mudou. Mudou, ó. O sorriso mudou tudo, sabe? Mudou, foi mudando, mudando. E a Maria terminou o curso dela, né, de enfermagem. Está trabalhando no hospital, né? Só que o Everton está trabalhando lá na cidade que ele tava, que eu não me lembro mais o nome, tá? E a Maria começou a trabalhar no hospital lá em Nova Prata, o nome da cidade. É uma cidadezinha, gente. É uma cidadezinha. Presépio. Ela é maravilhosa, gente. Ele mostrou tudo. E depois vocês vão lá no vídeo do Everton, tá? Pra confirmar o que eu estou falando. A cidade, ela é um... Parece uma cidadezinha de brincadeira. Não parece que não tem um papel no chão. Sujo. Tudo perfeitinho aquilo. Lindo, lindo. Hoje ele mostrou. Por isso que eu tô contando pra vocês. Então, aí a Maria começou a trabalhar lá no hospital, lá em Nova Prata, né? E fica longe. Bem longe, bem longe onde ela morava. Então, ela tava indo de moto. E a preocupação do Everton, né? Porque longe, parece que era 30 quilômetros pra ir e 30 pra voltar. Eu não sei se é 30 ou 3 quilômetros, sei lá. Uma coisa assim. Ela é longe. Era muito longe. Pra Maria, por sair do trabalho e pegar a estrada, né? A noite, longe mesmo. E, gente, Deus foi abençoando aquele rapaz. Aquele garoto, né? Ele tem 30 anos. Abençoando ele de uma forma tão grande, tão maravilhosa, sabe? Que ele conseguiu, né? Me dar mais um passo. Um passo imenso agora. Graças a Deus. Eu tô muito feliz por ele. Por isso eu vim aqui pra falar pra vocês, tá? Que ele já passou por tudo, né, gente? Por muita coisa, né? Nesse tempo que eu conheço ele, da plataforma. Everton já passou por momentos difíceis. Já passou por tristeza. Né? Já se machucou. Já não sei o quê. Mas agora, gente, ele tá num momento pleno de alegria. Espero que seja pra sempre, em nome de Jesus. Porque ele merece dor disso ainda. A Maria também, lógico. Gente, o Everton tava comentando, né, no vídeo dele, que ele precisava arrumar um apartamento mais próximo de onde a Maria trabalha, que é Nova Prata, né? E que ele tava procurando. Porque daí ele ia mudar por causa dela, né? Do trabalho dela e tal. Pra ela não precisar ficar fazendo todo esse salãojura que ela vai de moto, né? E ele ia continuar no trabalho dele mesmo, pra ele não tem problema. Ele ia de moto, né? Que ele é homem, é diferente. Bom, gente. Olha, tudo é na mão de Deus, na hora de Deus. Não adianta querer forçar nada, né? E a gente não sabe o que espera o amanhã pra gente, né? É nada como um dia após o outro, né? Isso é verdade. E tá o Everton aí pra provar. que, do nada, assim, graças a Deus, ele conseguiu um apartamento, tá? Muito lindo, por sinal. Com duas sacadas maravilhosas, tá? Que entra muito ventilação. Porque a cidade lá é bem arborizada. É uma cidade gostosa. Quando ele desce já no apartamento dele ali, que ele abre a rua, vai pra rua, já tem tudo, todo o comércio é farto de tudo. Até o hospital que a Maria trabalha, é praticamente na mesma rua, no final da rua, da onde eles estão morando agora, nesse apartamento. Ele mudou sábado. Aí a mãe dele está aí, eu não sei se já foi embora, porque hoje eu não a vi, mas até ontem, até sábado ela estava. A mãe dele e a mãe da Maria, vieram visitá-los, né? E passar uns dias com eles. As duas são muito gentis, né? Uma com a outra, as duas sogras, né? Se dão bem. E, gente, eu vejo no Everton uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, sabe? Que não tem nem palavras pra dizer, mas tem que se agradecer a Deus, porque se ele está feliz, claro que eu vou ficar feliz, né? Eu não vou ficar feliz de ver ele triste, né? Ou ele ou qualquer pessoa, viu, gente? Eu não gosto de ver ninguém se triste, desanimado. Não, Everton, apesar que ele não se deixa cair, né? Ele está sempre animado. Mas hoje o que eu vi foi, ele já mostrou o apartamento, né? Já fez uma... um torneio lá por dentro do apartamento. Um apartamento grande, gente, bem espaçoso, bem arejado. E o que me encantou foi as varandas, né? Que tem a sacada. E é bem grande mesmo a varanda. Uma delícia, gente. Uma delícia de apartamento no centro da cidadezinha de Nova Prata, né? Comércio, muito comércio. Tudo, 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 tudo está ali na porta da casa do Everton. Olha que beijo, né? E sem contar, né, a companhia que ele tem, que é a Maria, né? A esposa veio agora, né? Que não deixa mais ele ter uma patristezinha no olhar, né, gente? É só alegria, graças a Deus. Como eu disse, gente, vou repetir. Não existe casal perfeito. Se existir, porque não se ama, né? Então, tudo tanto faz. Mas, o que eles passam pra gente é uma grande companhia, sabe? Uma cumplicidade de amor. Tanto a Maria quanto o Everton. E eles têm também, gente, uma cachorrinha. Que chama, eu não consigo lembrar o nome dessa cachorrinha. Até Marco, eu não sei. É Manny. Eu não sei se é Manny, se é Everton, se não for, desculpa. E tem a gatinha também. Mas hoje, hoje eu ri demais com o Everton. Porque ele acordou bem cedo, tá? Porque agora a Maria vai, né, a pé pro trabalho dela. Que é bem pertinho da casa, do apartamento, né? Aí ele falou que ele ia com ela. pra levar a Manny, sei lá, a cachorrinha, pra passear um pouquinho, né? Mas a cachorrinha vai parando toda hora pra fazer xixi, né? Só que o Everton já não fala xixi. Ai, a Manny tá toda hora mijando aqui. Gente, eu quase morro de rir. Aí teve uma hora que a, sei lá, acho que ela fez o que tinha que fazer lá e ele saiu pra lá. Ah, gente, foi muito bacana. Só o que, mas, gente, olha só. Quando o Everton passou num certo determinado lugar assim, na mesma rua, acho, do apartamento, que é comprida, avenida, né? Que vai embora. Ele mostrou a igreja divina, 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 divina. E ele falou, gente, essa é a igreja de Nossa Senhora da Aparecida. Eu, na hora, eu pensei, ah, ele deve estar enganado, né? Porque ele mora lá em outro estado, né? E a minha burrice, a igreja de Nossa Senhora da Aparecida só tinha aqui no estado de São Paulo, gente. Que é onde eu costumo ir, né? Que é lá na cidade de Aparecida do Norte, onde tem a Basílica, né? Que é a igreja aqui. Nossa, é muito grande, né? É um templo, é maravilhosa, que eu vou sempre lá. Fica perto, né? Pra mim. E eu achei que era só aqui, porque vem gente de outro país pra aqui, pra essa igreja basílica, né? E não é que era mesmo a igreja de Nossa Senhora da Aparecida? Linda a igreja, sabe? Maravilhosa. Tinha a fotinha de Nossa Senhora. Se ele mostrou, mas não deu pra chegar lá, porque a Maria tava meio atrasada. Prometeu que vai levar a gente lá pra conhecer a igreja. Fiquei muito curiosa e muito feliz, porque eu sou muito devota de Nossa Senhora, né? E é isso, gente. Aí ele voltou com a cachorrinha dele, né? E aí ele tava contando que ele... Não foi hoje. Outro dia ele desceu com essa mãe Manny. Acho que é Manny mesmo. A cachorrinha, né? Pra passear um pouquinho. Ele deixa ela passear no parquinho. Lá tem tudo. Tem parquinho, tem pracinha, tem todo lugar pra ela pra se divertir lá. Descer no prédio lá, né? Sai no prédio, já tem tudo ali na porta. Só que não deu tempo dela chegar na rua, né? E não é que ela fez cocô no tapete do prédio, pra ter esse tapetinho assim. E tava descendo uma moradora, né? E aí perguntou o que que houve, moço. Ele ficou todo sem graça, né? Ele só tem câmera pra todo lado, né? Ele falou Ah, minha cachorrinha fez cocô aqui, né? Mas eu já tô limpando. Foi lá buscar um saquinho lá pra jantar. Gente, Everton, isso acontece toda hora que eles saem com ela, né? Então, leva já um saquinho no bolso, filho. Vai se preparando, porque senão você vai passar outras vergonhas, tá? Que ela não sabe onde ela vai fazer isso. Der vontade, ela vai fazer, lógico. Mas, gente, hoje eu vim pra contar do Everton. Dá pra falar com a vida da voltas, né? Graças a Deus, essa volta que a vida deu pra ele foi uma volta boa, né? Que ele já passou por bastante momentos. Nesses meses que a gente se conhece, né? Não foi tão fácil pra ele. Só ele deve saber o que passou, né, gente? Eu só via o que ele conseguia mostrar, né? Mas morou sozinho no apartamento. Depois sentia só, né? Com certeza. Aí mudou pra outra cidade. Continuou sozinho. Aí depois que eu conheci a Maria, gente, até eu fiquei tranquila, porque ela é a companheira dele, né? Eu não sou a mãe do Everton, mas eu gosto do Everton. Eu gosto de ver ele bem, né? E agora os dois juntos, gente, é muita, muita bênção de ver. E a vida do Everton está prosperando cada dia e há de prosperar cada dia a mais. E ele é muito grato a tudo, né? Ele é grato até pelo vento, por uma planta. Eu nunca vi uma pessoa iluminada daquele jeito. eu falo sempre isso pra ele. E eu fico muito, muito feliz, tá, gente? Agora, quem quiser conhecer a cidadezinha, né? Que ele mora. A cidadezinha, não, a cidade, né? Não é tão grande, mas ela é perfeita. É cidade de Nova Prata, gente. Vai lá no canal do Everton Burak pra vocês verem que ele mostra tudo. Tudo. Ele mostra o apartamento. Ele tá mostrando tudo. Ele mudou faz uma semana ainda que ele está morando naquele apartamento tão gostoso que tava... Já, Deus já tinha preparado pra ele. Olha, gente. Às vezes a gente tá no lugar e tem medo de sair. Ah, não vou sair porque, né? Vou me arrepender. Não, não pode ter medo, gente. Olha só onde ele foi parar no meio da cidade, tá? A Maria do lado do trabalho dela, graças a Deus. E a vida fluindo, né? Para o bem. E eu tô bem feliz mesmo. Por isso que eu vim aqui pra contar pra vocês, tá bom? que Everton Burak está muito bem. E eu fico muito feliz por isso, gente. Vou deixar um beijo pra vocês porque hoje que não tá tão bem, assim, sou eu. Mas daqui a pouquinho eu vou ligar de novo com a Bela pra conversar com ela, né? E se Deus quiser, ela sai hoje ou amanhã, né? Tá bom, gente? Vou deixar um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, gente. Beijos. Tchau.